Dom Anselmo Chagas de Paiva lançou o livro Aprendendo com São Bento, uma análise teológica e espiritual para os dias atuais. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Monge Beneditino do Mosteiro do Rio de Janeiro, Dom Anselmo Chagas de Paiva, tem o livro Aprendendo com São Bento. A obra tem auxiliado a refletir sobre as regras de São Bento para os religiosos, os leigos, as leigas, comunidades e as famílias. O prólogo já indica a clareza do livro. Escuta ao filho os preceitos do mestre e inclina o ouvido do teu coração. Recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um bom pai. A regra de São Bento possui um importante e decisivo papel na formulação das tarefas, tanto da ordem espiritual como do trabalho. A festa litúrgica de São Bento retoma a necessária luta contra o mal. O desejo profundo de orar a Deus e trabalhar no servir fraterno e humano. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.